Consoante o disposto na, inciso 50º, Estadual 111 2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o aproveitamento será voluntário ou por determinação do Defensor Público-Geral do Estado, no caso de provimento de vaga, na mesma comarca em que o membro da Defensoria Pública estava lotado, e, quando houver mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, sucessivamente, o de maior tempo de serviço na Defensoria Pública, o de maior tempo no serviço público em estadual, o de maior tempo no serviço público em geral, e o de maior idade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 135. § 1º. O aproveitamento será voluntário ou por determinação do Defensor Público-Geral do Estado, no caso de provimento de vaga na mesma comarca em que o membro da Defensoria Pública estava lotado, salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria ou se for promovido. § 2º. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, sucessivamente, o de maior tempo de serviço na Defensoria Pública, o de maior tempo no serviço público estadual e o de maior tempo no serviço público em geral. §§ Obrigado por assistir.